Música Muito feliz e uma expectativa imensa porque assim, começou o primeiro jogo, com abertura um golaço desse e ainda fazendo um coraçãozinho, é muito emocionante, fico muito feliz e também é radiante que a Jibóia iniciou o pé direito, primeiro gol de vitória de Juliano, né, Nego Dilso como é conhecido, muito feliz e agradecer e dizer a ele que ele tem muito sucesso pela frente. Você está acostumado a receber esse presente, coraçãozinho, né, isso representa o amor que ele sente de você. É, sempre também acompanha, né, porque assim, esse povo tem o dizer que mulher é jogo e tudo, mas graças a Deus a união da gente prevalece e onde ele está, eu sempre estou assistindo, estou acendo junto, um dia que tem derrota, tem derrota, um dia que ganha, a gente estamos firme e forte, é isso aí. Qual o presente, então, Angélia que te presenteou com o gol, qual o presente que você vai oferecer para ele hoje? A esse deu entre eu e ele, né. A esse deu entre eu e ele, né, né.